O que está acontecendo com a Simária? Pelo amor de Deus! Ela deu um follow não só na dupla e na Simone, e sim um monte de artista. Aí eu vou mostrar pra vocês. Inclusive a Simone acabou respondendo, hein? Roda a vinheta! A outra, hein, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Rapaz, o que está acontecendo aí com a Simone Simária, hein? Pelo amor de Deus! Antes de a gente passar a notícia aqui pra vocês, deixa o dedo no like, vamos atingir aí 2 mil likes neste vídeo. Deixa o like aí, turma, o like é muito importante. E eu quero saber a opinião de vocês aí do que está acontecendo aí com a Simária. E você acha que ela deve voltar aos palcos? Pô, recentemente a gente acabou de fazer um vídeo aí dela pedindo, né, solicitando o retorno aos palcos e tudo mais. Mas, enfim, deixa o like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. Aqui a gente fala tudo sobre a música sertanejo, forró, piseiro, pisadinha. E segue a gente lá no Instagram também. Que hoje tem gravação do DVD Cabaré de Bruno Marrone e Leonardo. Então segue a gente lá nas redes. Principalmente o meu pessoal e o da Ju, que a gente posta mais stories lá. Se você quiser conteúdos extras sobre sertanejo, segue o TV Meu Sertanejo, tá bom? Rapaz, deu o que falar. Ah, ontem de noite saiu essa notícia aí. Tá explodindo, tá tudo cotelado. Tá dando o que falar essa notícia aí da Simária. Porque o que aconteceu? Desde o dia 16 de junho, daqui dois dias, sábado, né, vai completar um mês que a Simária se ausentou dos palcos. Quem lembra, após aquela entrevista que ela deu pro Léo Dias, onde ela fez várias declarações lá que não pegou muito bem, né? Ela se ausentou dos palcos e ela disse à equipe, segundo um vídeo que a gente fez aqui, que a gente pegou lá do Splash, ela queira voltar em 10 dias. Mas já passou de 10 dias e ela ainda não retornou. Parece que ela não anda muito bem, né, turma? Eu acho que ela tem que continuar o tratamento ou não sei como resolve isso, né, turma? Mas acredito que ela tem que... Não dá pra ela voltar aos palcos da forma, principalmente depois dessa notícia que saiu ontem. O que aconteceu foi o seguinte. A Simária pegou o seu Instagram... Eu já fiz isso também. Pega o Instagram e começa a dar um follow em um monte de gente. Do nada. Eu vou mostrar aqui pra vocês as pessoas que ela deu um follow. Parou de seguir nas redes sociais. Aí tem gente que vai falar, nossa, mas parar de seguir não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Hoje em dia, filhão, um follow acaba até um casamento, tá bom? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. A Simária parou de seguir a Simone, a sua irmã. Isso mesmo. A Simária parou de seguir sua irmã. E também parou de seguir o perfil da dupla, a Simone e a Simária. Tem noção de um negócio desse? Dias atrás, ela tava falando pro Splash que queria voltar aos palcos, tinha pedido pra equipe. Ai, aí vamos comentar. Ai, mas não quer dizer uma coisa com a outra. parar de seguir e voltar pros palcos e ela voltar pra dupla. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Isso não tem relação. Você para de seguir. A sua companheira de dupla não tem relação. Não, é normal. Pra mim não é normal, mas enfim. E após as notícias hoje de manhã, a Simone acabou fazendo um vídeo bem desmotivada e... né, bem pra baixo, bem triste. E eu vou mostrar aqui pra vocês a reação da Simone após ela receber aí a notícia de um follow, né? Bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, amiglos e amiglas. Bom dia. Deus é bom, sabia? Deus é bom todo o tempo. Eu continuo crendo nisso. Eu não dormi bem. Acordei madrugada, depois fui dormir de novo e acordei. Seis e pouco. Enfim. E agora eu vou assistir um filme aqui. Vou procurar um filme. Vou botar uma assistida. A casinha viajou. Vou palestrar fora do país. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do meu marido. E eu vou ver um filmezinho aqui. E ver que o meu reino não tá aqui do meu lado. Então, vamos pra frente. Vamos pra frente. Deus é bom. Posso assistir um filminho, inclusivemente, falando. Além da Simone e do perfil da dupla. No Instagram, a Simária parou de seguir os seguintes nomes. E alguns colegas de profissão, né? Wesley Safadão. A Simária parou de seguir. Zé Felipe. Ela parou de seguir. Wesley Safadão e Zé Felipe, hein? Tá na lista. Pelo amor de Deus, hein? Eu acho que tem alguém do lado da Simária ali, tipo, envenenando a cabeça dela. Ai, ó. Wesley Safadão falou ali que você não sei o quê. Ah, ó. O Zé Felipe falou ali que você não sei o quê. Eu acredito que seja isso, né? Mas, enfim. E ela parou de seguir também uma quantidade grande aí de influenciadores. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que foi a GK, que sempre tá nos shows aí de Simone e Simária. Sempre tá, né? É uma influenciadora muito forte aí. A Virgínia, a Simária parou de seguir. Rafa Uckmann, que é um influenciador muito forte aí. Carlinhos Maia. Lucas Guimarães. Camila Loures. Lucas Guedes. Lucas Guedes aqui não conhece, não. E o Álvaro. O Álvaro também um dos que foram perdoados pela Simária. Vou te falar um negócio, hein? A Simária tava com o dedinho como ontem. Dando um follow em todo mundo. Uma metralhadora. O influenciador, a influenciadora, né? Rafa Uckmann chegou a se pronunciar sobre o assunto por meio do seu perfil. Essa Rafa Uckmann, ela é muito forte. Uma influenciadora muito forte, turma. Tem um podcast, inclusive. Muito grande. Inclusive, falando em podcast, a gente vai voltar com os nossos podcasts ao vivo aqui no canal, hein? Já tô dando um spoiler aqui. No Twitter, a Rafa Uckmann acabou pedindo pros seguidores não atacarem artistas nas redes sociais. Falou o seguinte. Sobre esse um follow da Simária, na gente, ela pode estar passando por uma fase ruim, onde só quer tomar uma distância e se afastar. Entendo que pode ter outras maneiras de resolver isso, mas cada um lida de uma maneira. E se esse foi o jeito dela, só nos resta dar este tempo pra ela se cuidar, se acalmar e fazer o que ela acha melhor. Então, por favor, não vão atacar hate em alguém que pode estar passando por uma fase cinza. Não sabemos o que ela está passando. E depois daquela entrevista, podemos perceber nitidamente que ela está abalada. Então, a única coisa que nos resta é ter empatia e fazer o mínimo. Não é ir atacar alguém que já está com problema o suficiente. Boa! Gostei aí da atitude da Rafa Uckmann. Então foi isso, turma. O que vocês acharam? Comentem abaixo aí. Momento fofoca aqui no canal TV Meu Sertanagem, porque eu sei que vocês gostam. Tem gente que gosta. Tamo junto aí. Todo mundo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado! Tchau, obrigado!